Vamos aos spoilers de como vai terminar esse sequestro em Polha na Moça, hein? Antes, deixe seu like se curte a novela e se inscreva ativando o sininho se não for inscrito ainda, que vai ter conteúdo de mais dessa reta final de Polha na Moça aqui no canal. Não ouse perder se for fã da novela, hein? Oto vai vender parte da empresa para pagar o resgate de Poliana e ele vai até se encontrar com Tânia. Nesse encontro, Oto vai perguntar a Tânia se nesse tempo todo que os dois ficaram juntos, se ela não chegou a gostar dele de verdade nem por um momento. E uma reação inesperada vai acontecer, já que Tânia vai se emocionar. Mas não se empolgue não, pois a cobra vai embora e vai começar a armar seu plano contra Roger. Ela vai incriminar ele com fotos e a polícia vai ficar na cola dele. Mas nem tudo está a mil maravilhas para Tânia, já que Pinóquio vai descobrir a localização de Poliana. Além do mais, ela vai enfrentar a ira de Roger. Pinóquio, aliás, vai atrás de Poliana e consegue a resgatar. Os dois fogem e vão parar no meio do mato. Na fuga, eles terão que sobreviver e ainda vão conhecer mais um sobre o outro. E aí, o Pinóquio merece ou não seu like? Dedo no like aí, hein? Dá like! É sério, dá like, por favor. No meio da confusão, João vai se encrencar sendo flagrado no cativeiro de Poliana e Roger será o suspeito número um do sequestro da sobrinha e poderá ser preso novamente. Então, Pinóquio e Poliana vão conseguir escapar dessa vez? E Roger, será que o vilão vai conseguir se vingar de Tânia? E Roger, será que o vilão vai conseguir se vingar de Tânia? Comentem aí que vou deixar um coração nos 30 primeiros comentários. E fique esperto que logo logo tem vídeo bomba de Poliana Moça aqui no canal. Fique com esses dois spoilers exclusivos do TV Spoiler sobre o final da novela. E logo logo, se Deus quiser, a gente se vê no futuro. Tá muito...